Um tenente coronel da polícia militar identificado como Glaubo Rubens Alencar foi um dos envolvidos e presos em uma operação deflagrada como Operação Arroxo da Lei. Armas e dinheiros foram apreendidos durante a operação. Glaubo havia chegado no cargo em 2019. A operação foi deflagrada pelo Ministério Público do Estado do Amazonas através do Grupo de Atuação Especial e Combate ao Crime Organizado. Durante pesquisa ao site do Tribunal de Justiça do Amazonas foi observado que o tenente coronel já respondeu a dois processos criminais um em 2005 e outro em 2016. Na operação que prendeu o tenente temporariamente quatro foram presos e dez mandados de busca e apreensão foram emitidos. Um procurado segue desaparecido e é especulado que já tenha sido executado. A operação visa investigar policiais que estariam apreendendo drogas de traficantes buscando a revenda para os mesmos ou para outros por valores superiores em prática popularmente caracterizada como Arroxo. A investigação apura a subtração de mais de meia tonelada de drogas que pertenceriam à facção criminosa conhecida como Comando Vermelho. A operação teve apoio operacional do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, o DRCO, e também da Força Especial de Resgate e Assalto, o Grupo Fera. De acordo com a operação, policiais e ex-policiais presos estariam envolvidos diretamente com Arroxo de drogas e assassinatos de traficantes ligados a facções criminosas no Amazonas. Arroxo é o nome dado ao envolvimento de policiais no roubo de drogas pertencentes a traficantes. As informações foram reveladas por promotores e procuradores do Ministério Público do Estado do Amazonas e pela Força Policial do Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado. De acordo com a Força-Tarefa do Ministério Público e do DRCO, alguns dos assassinatos que ocorreriam em Manaus nos últimos tempos eram praticados pelo grupo criminoso ou pelos traficantes ligados às facções criminosas. Seguindo a linha dos promotores, em resposta aos arrochos sofridos, as facções começaram a praticar assassinatos em Manaus com extrema violência. Em alguns casos, as vítimas, além de assassinadas, eram também costumeiramente esquartejadas. Os traficantes agiam tentando colocar a culpa das mortes nos policiais da ROCAM, mas o MP negou o envolvimento dos mesmos nos assassinatos, alegando ser uma cortina de fumaça dos traficantes para despistar a polícia. Apesar das prisões já terem sido realizadas, a operação segue atuando para apurar o envolvimento de más pessoas, podendo atingir mais policiais. Casos como esse têm virado rotina no Amazonas. No dia 19 de abril, dez policiais foram alvos de operação por suspeitas de ligações com práticas de arrocho, roubos e sequestros. Em alguns casos, os suspeitos sequestraram supostos bandidos e exigiram resgate. A quadrilha era composta principalmente por policiais militares. Segundo as investigações, os suspeitos foram descobertos após roubarem uma tonelada e meia de drogas de um traficante e exigirem dinheiro para fazer a devolução. Também em abril, no dia 12, dois policiais civis foram presos suspeitos de furtarem 1,6 tonelada de maconha. Segundo a polícia, a droga foi furtada de uma marmoraria de Manaus e a dupla foi encontrada no município de Novo Airão, a 115 quilômetros de Manaus.